Neste mês de junho, este mês de junho é dedicado de modo particular ao coração de Cristo, uma devoção que une os grandes mestres espirituais e o povo simples, e as pessoas simples do povo de Deus. Efetivamente, o coração humano e divino de Jesus é a fonte onde sempre podemos aurir a misericórdia, o perdão, a ternura de Deus. Podemos fazê-lo detendo-nos numa passagem do Evangelho, sentindo que no centro de todo o gesto, de toda a palavra de Jesus, no centro está o amor, o amor do Pai, que enviou o Seu Filho, o amor do Espírito Santo, que está dentro de nós. e podemos fazê-lo adorando a Eucaristia, onde este amor está presente no sacramento. Então, também o nosso coração, pouco a pouco, se tornará mais paciente, mais generoso, mais misericordioso, segundo a imitação do coração de Jesus. Há uma antiga oração, eu a aprendi da minha avó, que dizia assim, Jesus, fazei o meu coração semelhante ao vosso. É uma bonita oração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. É uma bonita oração pequena para rezar este mês. Digamos juntos agora, Jesus, que o meu coração se assemelhe ao vosso. Jesus, que o meu coração seja semelhante ao vosso. Amém.